É isso aí, pessoal. Estamos começando o esquema de jogo, esse nosso primeiro programa do esquema de jogo aqui na Webzone, né? Nós estamos expandindo aqui a nossa parceria do esquema de jogo com a Webzone, né? Que antes estava restrita aos nossos podcasts, agora estamos expandindo a nossa parceria aqui para a grade da Webzone aqui no YouTube. Então é com muita alegria que a gente iniciou o nosso primeiro esquema de jogo aqui nessa nova programação da Webzone, né? Lembrando que esse programa você também acompanha no formato podcast, né? Lá no esquemadejogo.com.br e também nas nossas plataformas de áudio, né? Se você quiser ouvir em formato podcast, nós estamos no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, nos podcasts da Apple também, entre outros aí. Ou por aqui, né? Pelo YouTube, você pode mandar a sua mensagem aqui nos comentários, mandar a sua sugestão de pauta e tudo mais, que a gente vai responder a todos com o maior prazer, né? Então nós vamos, para iniciar esse nosso programa, né? Lembrando que o esquema de jogo nós vamos abordar aí alguns, nos aprofundar em alguns assuntos aí do mundo do futebol e outros esportes também. E sempre que possível nós vamos trazer entrevistados também, técnicos, dirigentes, jogadores, para a gente poder enriquecer aqui o nosso programa, né? Então eu vou apresentar aqui os nossos comentaristas, né? Lembrando que eu sou o André de Poud, né? Vou estar apresentando o programa hoje aí com vocês e eu vou estar apresentando o nosso time de comentaristas. Vou começar pelo Eduardo Oliveira, o Edu que faz esse meio de campo aí da Webzone com o esquema de jogo e é um dos grandes responsáveis aí por abrir as portas para o esquema de jogo aqui no YouTube. Então, Edu, obrigado aí pela sua participação e seja bem-vindo. Oi, André, agradecendo aí, agradecendo ao Bruno também e a você aí. Então a gente vai ter essa parceria e o pessoal vai acompanhar, tanto no site, quanto também lá no Webzone Esportes, nos Acréscimos. Esse programa vai estar em vídeo, né? Como você falou, na sexta-feira a partir do meio-dia. Então toda sexta-feira a gente vai estar trazendo um pouco do debate aí de assuntos relacionados ao futebol e outros esportes também. Muito obrigado aí pela atenção de todos. É isso aí, Edu. Muito obrigado. Eu vou chamar o nosso outro comentarista aqui, o nosso manda-chuva do esquema de jogo. O Bruno Faria, direto do Canindé lá, fazendo homenagem ao torcedor da portuguesa. E está cheio o Canindé hoje, hein, Bruno? Seja bem-vindo. Fala, André. Fala, Edu. Tudo bom? O Canindé está cheio, mas o Wanda Metropolitano e o Mineirão estão vazios aí atrás de vocês, né? Vocês fecharam os estádios para apresentação, né? Bom, feliz de participar aqui. Agradecer ao pessoal da Webzone nessa parceria de conteúdo, né? Sempre evoluindo, sempre criando mais algum meio de levar nosso esquema de jogo até o público. Acho isso legal. Eu só vou te corrigir que eu não sou o manda-chuva de nada, porque eu sou o cara que mora sozinho e não manda nem na minha própria casa. Então, não tem essa, não. Quem manda... Vamos fazer uma média, né? Quem manda são as pessoas que escutam, leem e assistem, né? É, sabia que você ia se esquivar, mas todo mundo sabe que isso é o nosso... Nosso manda-chuva aqui do esquema de jogo. Isso é um elogio, né? Não estamos... Não estamos brincando. Rapaz, quem manda na minha casa é minha cachorra, pra você ter noção. Não é assim que funciona, né? Ah, então só muda de endereço, né, cara? Não tem jeito, por aqui também não é muito diferente. Bom, mas vamos pro que interessa, né? Vamos pro nosso primeiro assunto, né? Como eu disse na abertura aqui, a gente não vai... A gente vai tentar evitar assuntos que já são muitos discutidos aí na grande mídia. A gente vai tentar não ser repetitivo, né? Pra não fazer uma coisa cansativa. Então, a gente vai explorar algum assunto específico. E o assunto que nós separamos hoje é o seguinte. Até onde vai a nossa... A nossa, né? A nossa não, mas... Até onde vai a paciência da torcida com os treinadores de futebol? Até que ponto a torcida tem razão em impedir a cabeça de um técnico? Até onde ela tem que ter paciência? E a gente tem alguns casos emblemáticos aí no futebol brasileiro de treinadores que... Nós já temos aí duas, três rodadas de estaduais que já estão sendo pressionados, né? A gente tem o Rogério Senna no São Paulo, o Silvinho no Corinthians, tem técnico novo no Flamengo que também vai ter a eterna sombra do Jorge Jesus, né? Parece que fora o Jorge Jesus ninguém serve lá pro Flamengo. Então, a gente vai discorrer um pouco com esse assunto. Eu vou lançar uma pergunta pra vocês dois só pra gente iniciar. Eu vou começar com o Bruno aqui. Bruno, até que ponto um time, uma diretoria tem que manter um treinador? A gente tem esse debate, assim, tem que ter paciência com o técnico e tudo mais. Até onde você acha que vai a paciência com o técnico? Qual que é o limite pra você? Bom, antes eu queria comentar que você falou que a gente vai evitar temas que são debatidos à exaustão nos programas esportivos e a gente já começa com o tema que é debatido à exaustão nos programas esportivos, né? Ah, isso é um foco diferente, né? Isso que eu queria dizer. É, não, eu entendi. Mas é porque, cara, não muda isso. Esse tema específico no futebol brasileiro, toda semana tem alguém que tá sendo fritado e não vai mudar, respondendo objetivamente à sua pergunta. Eu acho que a paciência tem que ir até onde vai a convicção, né? Enquanto você acredita que o trabalho do cara que você contratou pra gerenciar, gerir um grupo, né? Montar, escalar, até mesmo contratar e dispensar jogadores, enquanto você achar que isso tá sendo cumprido de acordo com o que você conversou, né? Quando você tava na fase de entrevistas, né? Porque agora os times estão fazendo entrevistas com os treinadores. Eu acho que, enquanto isso, a paciência deve existir, né? Lógico, existe alguns casos aí que, por exemplo, eu posso queimar minha língua, né? Mas o treinador do Flamengo parece que tá só a uma sequência ruim de entregar o chapéu pro Jorge Jesus, né? E a impressão que eu tive também é que o Jorge Jesus só cozinhou o galo, né? Com o perdão do trocadilho, só pro principal rival do Flamengo, um dos principais rivais do Flamengo aqui, atrasar um pouco o planejamento. Porque, né, a gente sabe como é que vai ser, a gente sabe que o elenco do Flamengo não é fácil, né? E o Paulo Bento, Paulo Bento? Paulo Souza. Paulo Souza, Paulo Bento era o do Cruzeiro, né? O Paulo Souza, ele já chegou com uma cartilha lá, não pode usar celular, não pode fazer o quê, não sei o quê, etc. E a gente sabe que o elenco do Flamengo não é a coisa mais fácil do mundo e que ele sente falta do Jorge Jesus. Posso me enganar muito, mas a impressão que eu tenho é essa. E você citou o caso do Rogério Senne? Como todo mundo sabe, apesar da camisa da portuguesa, eu sou um torcedor de São Paulo, nunca escondo isso de ninguém. O Rogério Senne, enquanto ídolo jogador barro goleiro do meu clube, é intocável, é uma instituição do futebol. Agora, enquanto treinador, eu tenho muitas ressalvas a ele, apesar de achar ele... Sempre ter achado ele promissor, né? Mas ele tem uma questão de vaidade que está inerente a ele. Ele não supera os problemas de vaidade dele. E eu tenho a impressão que, enquanto a diretoria do clube que o contrata não faz exatamente aquilo que ele quer, ele vai escalar o time da pior maneira possível, só para mostrar que ele tinha razão. E isso é uma coisa que eu acho muito feia. Como o São Paulino, eu sei que tem muitos torcedores de São Paulo que tem uma bronca dele desde aquelas declarações quando ele chegou no Flamengo. Não é o meu caso, tá? Eu acho que ele estava no papel dele. Fiquei um pouquinho doído na ocasião, talvez, mas eu acho que isso é do jogo. As minhas ressalvas a ele e a minha sensação de que ele não vai durar muito é por conta dessa vaidade e dessa teimosia dele. No ano passado, o São Paulo, fugindo do rebaixamento, barra com alguma possibilidade ainda de ir para a Libertadores, ele arma um time totalmente desconfigurado só para provar que o Benítez não serve, que a torcida pediu o Benítez. E a gente está vendo isso hoje de novo. Ele não sabe o que fazer com o Rigoni. A verdade é que ele não sabe o que fazer com o Rigoni, por exemplo. Coloca o cara em todas as posições, menos na que ele rendeu com o Crespo. Essa é o meu sinal com o Rogério. Acho que a paciência com ele tende a ser mais curta, né? Mas aí, no caso do Silvinho que você destacou, eu acho que é um pouco de exagero, porque, bem ou mal, o cara foi montando um time ao longo do campeonato, né? Conseguiu uma quarta posição, que fazia um tempo que o Corinthians não conseguia, foi para a Libertadores direto, tem recebido reforços importantes. Tem um desafio aí, né? Ainda não tem o centroavante e tem que lidar com a média de idade alta do elenco. Mas eu acho que a pressão sobre ele nesse momento, terceira rodada do campeonato estadual, é exagerada, né? Mas como eu falo, cada caso é um caso, né, André? O Fluminense, por exemplo, contratou, contratou, contratou e trouxe para seu treinador o Abel Braga. Será que vai dar certo? Quais foram os últimos grandes trabalhos do Abel? Já faz um tempo. Então, assim, enquanto houver convicção no que se faz, deve manter a paciência. Mas parece que a maioria não tem muita convicção, né? É, e eu acho que junta um pouco essa questão do... Assim, a gente está avaliando só o começo de estadual, mas já tem um... Muitos já vêm com essa bagagem do fim da temporada passada, né? Por exemplo, o Silvinho já está... Já é um trabalho que está num processo. O do Rogério também. Então, não é um trabalho que começou agora, vamos avaliar a partir de agora. Não, já vem com essa bagagem do ano passado. Já técnicos que já estão nos clubes, né? E você pega o caso do Silvinho, assim, é uma coisa que eu também não acompanho também tão de perto, assim, o Corinthians, a ponto de falar, dar detalhes táticos das coisas. Mas eu fico perguntando, né? O time chegou em quinto lugar no Brasileirão. É um time que, como o Bruno bem disse, foi sendo formado ao longo do campeonato. Aí eu fico pensando, o que mais, até onde mais o Corinthians podia ter chego? Bater com os três lá da frente, Atlético, Flamengo e Palmeiras? Difícil. Aí, assim, até que ponto, até onde mais ele consegue chegar? O que mais precisa ser feito? O time ganhar de 5x0 todos os jogos? Enfim, é uma coisa que eu acho meio exagerada. Mas vou procurar não me estender aqui, até para colocar o Eduardo na conversa. Só para eu... Eu já dou o gancho para o Edu. Eu acho que poucos são os treinadores, nesse começo, em três jogos oficiais, que não estão pressionados. A gente vê agora, o Palmeiras vai embarcar para o Mundial. O cara é bicampeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil no ano retrasado. Será que, se ele tiver um insucesso, ele não vai ser pressionado também? Eu tenho minhas dúvidas. Quais são os que não estão pressionados? Eu acho só o Voivoda no Fortaleza. E olhe lá, hein? Não tem outro assim que eu falo. Esse aí está com prestígio. Edu, é com você. Respondendo a uma pergunta aí, pegando esse gancho do Bruno também. Então, com relação ao que foi passado pelo Bruno, eu concordo com ele, mas a gente tem que entender que nenhum dirigente do futebol brasileiro, ele tem uma cabeça de ter uma gestão profissional. eu vou só fazer um gancho. Eu vi a entrevista do novo dono do Botafogo, ele falando que a principal dificuldade que ele vai ter não é colocar dinheiro. Isso vem com o tempo, mas a principal dificuldade que ele viu no futebol brasileiro é que não tem um planejamento. Porque ele falou, olha, o Botafogo veio de uma campanha da Série B, ele está tendo alguma montagem de alguns jogadores. Esse time, ele sabe que não consegue disputar de igual para igual o Campeonato Brasileiro e ele já está sofrendo pressão. Só que ele foi tentar entender como é que funciona o futebol brasileiro, ele já falou assim, olha, se não criar uma liga e não ter algumas regras, a gente vai começar a querer não ter um investimento tão alto. Então, eu vejo que a questão do técnico no futebol brasileiro, ele não joga para dar um espetáculo, para fazer um jogo bonito. Tanto que eu tenho certeza que um de vocês dois estiver passando um jogo melhor no final de semana ou o jogo do seu time, você começa a ver, mas depois você vai começar a dar uma sapeada. Os jogos do Brasil são de baixo nível, porque os treinadores, eles têm medo de perder o emprego. Você sabe, o Silvinho, o Rogério, e olha que o Rogério ainda tem, vocês podem falar melhor que eu, porque vocês são São Paulinho, vocês acompanham, o Rogério ainda tem uma certa carta branca por ter sido ídolo. Mas parece que quando vira treinador, o torcedor não gosta, né? Porque o São Paulo vinha numa dificuldade no ano passado, e ele entra, tenta encaixar ali. Mas de uma maneira geral, eu concordo com o Bruno, mas a gente tem que fazer uma reflexão um pouco maior, André. precisa ter capacidade e gestão para gerir clubes, não é duas ou três derrotas. Porque quando começa o campeonato, o calendário de futebol brasileiro, então eu falo, não, o campeonato estadual não vale nada. Mas toma três pancadas para ver. Então, que convicção que os nossos dirigentes têm. Então, eu vejo que está muito mais atrelado a uma gestão do que propriamente uma questão de, vamos dizer assim, de querer mudar. Eu acho que é muito fácil mudar. É duas pancadas, vamos mudar. Mas será que o treinador também tem as peças que ele precisa? Eu vejo que não. É só para colocar um ponto também na discussão, que tem um outro lado também, né? A gente, acho que todos os treinadores têm o mesmo discurso, e não é um discurso errado, né? Do ponto de vista de que, ah, eu preciso de tempo para trabalhar, com duas, três derrotas eu sou demitido, a gente não tem sequência, tudo mais. Mas a gente tem alguns exemplos aí, o exemplo do Wagner Mancini, acho que é o exemplo mais claro. Quando ele começa a engrenar um bom trabalho, ele simplesmente vai para outro. Lógico, todo mundo tem direito de trocar de emprego para uma empresa melhor, que te pague mais, a gente não está crucificando. Mas espera aí, se você faz um discurso de que você precisa de continuidade, você também toda hora troca de time por sua conta, porque você aceitou uma outra proposta, então fica meio difícil cobrar alguma coisa. E um outro ponto é que, assim, até quando a gente conseguir trazer algum técnico aqui para o programa, é uma coisa que eu quero perguntar, porque a gente ouve bastante, assim, quando um técnico vai ser apresentado, e até jogador. Ah, eu vim pelo projeto. Ah, não, o que me chamou a atenção, por que você escolheu a portuguesa e não o Juventus? Ah, não, eu vim aqui por causa do projeto. Aí você vê, a gente já teve casos de treinadores assumindo um time, faltando duas, três rodadas para acabar o campeonato, para livrar o time do rebaixamento, e o cara teve a cara de pau de falar que estava indo pelo projeto. E não durou dois, três meses. Então eu queria entender deles, o que eles consideram como um projeto, e dos clubes, dos dirigentes. E ninguém nunca perguntou qual era o projeto. Esse é o problema. Exatamente. Ele pode estar falando a verdade, mas qual que é o projeto? Ah, ficar aqui até o final do ano, depois vou passar o ano novo em qualquer outro lugar. Esse é o projeto. Posso dar uma ideia para você, André? Eu conversei através do esquema do Webzone Sports, a gente conversou com o Galo, e ele falou que ele ficou dez dias no Santa Cruz, e apresentaram um baita de um trabalho para ele. Ele chegou lá, era totalmente diferente. Não tinha jogador, não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha aquilo outro. Então, o que seria esse, o que foi apresentado para ele? Você vai ter tal, tal jogador, você vai ter tanto recurso para contratar, você vai treinar no sintético, eu não sei. Então, é isso que eu queria saber em termos práticos. O que é um projeto? O que você considera um bom projeto? Os dirigentes, o que eles apresentam para os treinadores como um projeto? Nós vamos, você vai ficar um ano aí, vamos ver se, você vai trabalhar com o que tem, a gente não tem dinheiro, mas para o ano que vem vai pintar, daí nós podemos te dar mais jogador, ou esse projeto, essa sua permanência está condicionada a não brigar para evitar um rebaixamento. Por exemplo, o caso do Crespo, lá do São Paulo, que vinha fazendo um trabalho muito bom, teve uma oscilação, que eu acho que seria natural, e foi demitido. Então, por que foi demitido? Por conta de brigar para não cair? Então, esse é o limite? Brigar para não cair não garante permanência de ninguém? Então, eu fico nessa dúvida, não sei o que você pensa, Bruno, nessa questão, o rebaixamento é o limite de qualquer projeto? Na verdade, você citou o caso do Crespo, para mim é um... Eu, particularmente, como um cara que acompanha e analisa futebol há algum tempo, e como torcedor, foi uma demissão muito estranha, mas muito estranha, porque assim, falando de projeto, ali o projeto do São Paulo, claramente, era conquistar um título, porque vinha há muito tempo sem conquistar um título, aquela história toda que a gente sabia, era para tirar o peso das costas, né? Tirou o peso das costas, diretoria nova, teve aquela barbeiragem no final do Campeonato Brasileiro do ano retrasado, que o São Paulo entregou o campeonato por causa do dinizismo, projeto, esse sim era o projeto, projeto do dinizismo foi o que ficou até as últimas consequências, mas veio o Crespo, entregou o que o São Paulo, o que a diretoria de São Paulo pediu no primeiro momento, mas teve um custo, o custo foi o físico dos jogadores, ele estourou todo mundo, não teve pré-temporada, emendou a temporada 2020 com a 2021, a gente sabe disso, que por causa do Covid teve essa realidade, estourou todo mundo, o Crespo em muitos momentos deixou muito claro que a prioridade era o paulista, porque ele chegou a poupar na Libertadores, sem o time estar classificado, é um campeonato que dá muito mais dinheiro, dá muito mais projeção, dá muito mais holofote, e o São Paulo poupou pra jogar o campeonato paulista, ganhou o campeonato paulista, e aí começou a estourar um por um, o Luan, enfim, a lista nem cabe aqui, porque senão a gente estoura o tempo do programa. Todos os jogadores do plantel, vai? Todos, o Luciano, todo mundo, e o Crespo foi mandado embora no momento em que alguns dos principais jogadores começavam a voltar aos poucos, no momento em que vinha um ou outro reforço que ele já tinha pedido, inclusive, o Gabriel Neves, o Caleri, acho que ele não chegou a pedir, mas estava chegando, então, e no mesmo dia que ele saiu, o Rogério Ceni comandou um treino no Morumbi, no mesmo dia, então, assim, você rompeu com o projeto de um cara, e o Crespo, a diretoria de São Paulo, principalmente na figura do Muricy Ramalho, porque eu tenho muito respeito, mas falava, não, a gente tem que acertar dessa vez, lembra, no começo do ano, a gente tem que acertar dessa vez, a gente entrevistou não sei quantas pessoas, o Crespo passou uma segurança para a gente porque ele entendeu o projeto, não entenderam que a dificuldade que o time do Crespo enfrentou foi por conta desse projeto de imediatismo para conquistar um campeonato estadual, e pegaram e mandaram o cara embora, então, enquanto é bom para os dois, o projeto vale, quando começa a ficar difícil, inclusive, com muita responsabilidade da diretoria, a diretoria simplesmente pega e manda o cara embora, essa é a verdade, deixando bem claro que não foi o Crespo que colocou o São Paulo na briga, do rebaixamento, porque quando ele foi demitido, o São Paulo ainda tinha um respiro, chegou o Rogério Senna e o time flertou, assim, mas flertou com um gosto para cair, e, enfim, mais uma dessas trocas injustificáveis, mais um rompimento de ideia, de projeto, eu me estendi muito nessa questão do Crespo, porque realmente fiquei bem revoltado com essa daí, inclusive, hoje eu vi um post lá, o pessoal lembrando quando ele chegou, dando uma entrevista, um cara com um sorriso do tamanho do Morumbi, de estar treinando o São Paulo, um cara como o Hernan Crespo, ganhou Champions League, Premier League, Série A, ganhou os principais títulos do mundo, e ele estava radiante de treinar o São Paulo, e não deram a sequência que o cara pediu, e tem um outro, aí eu já vou chamar o Edu, a gente está falando muito de treinadores estrangeiros ultimamente, vamos pegar esse exemplo do Crespo, que eu me estendi, o cara trouxe um monte de reforços que ele pediu, um monte de jogadores, você rompe o contrato com esse cara, e aí fica um monte de jogador para o próximo treinador, como eu citei agora há pouco, o Rogério Sene não sabe até hoje o que fazer com o Rigoni, como é que faz? Você aumenta a dívida do clube para garantir o projeto que o treinador pediu, cumprir lá o checklist, você manda o cara embora e os jogadores ficam, e aí o outro que se vire, isso é um projeto, isso é um planejamento? Eu acho que não, Edu. É, a questão que não é só isso, como você falou, será que às vezes o exemplo que você deu do São Paulo, será que a diretoria também não quis que o Crespo falasse, não, pode poupar que o importante é o Campeonato Paulista, é o Libertador, a gente vê, então às vezes também tem que ter um respaldo lá, ou às vezes o diretor fala, não, tem que ganhar o Campeonato Paulista de qualquer maneira, o exemplo do São Paulo. Ele tinha, ele tinha o respaldo. Então, e aí assim, só que aí é aquela história, né, será que ele só saiu pelos maus resultados, ou porque o, como diz o ambiente do vestiário se perdeu? Eu pensei que o São Paulo poderia ter feito o Campeonato Brasileiro mais tranquilo, poderia ter até disputado pelo time, assim, poderia ter disputado... Então, mas aí se o ambiente determina que treinador fica, que treinador que vai, então você está assumindo que o importante não é projeto, não é planejamento a longo prazo, o importante é manter os jogadores felizes, é isso, os jogadores mandam no planejamento. Você não consegue resolver o problema do ambiente, né? Não, mas o projeto era ganhar o Campeonato Paulista, esse era o projeto. É o que eu acho que o... Não, mas assim como São Paulo tem vários outros, né, tem vários outros que... O próprio Flamengo, eu citei agora há pouco, quantos treinadores passaram desde o Jorge Jesus? Porque os caras acham que com o elenco que o Flamengo tem é obrigação ganhar todos os títulos. Aquilo foi um ponto fora da curva até para o próprio Jorge Jesus. É bom que a gente diga, ele foi para o Benfica lá com uma certa carta branca para contratar e foi um desastre. Classificou na Champions, classificou, mas nem isso segurou o cara. Ele classificou na Champions no grupo do Barcelona e isso não segurou o cara. Então, assim, você vai queimando os caras enquanto o elenco não consegue quem quer. Isso aconteceu com São Paulo também, os caras pediram o Fernando Diniz. Não foi convicção da diretoria, foi convicção do elenco, né? É uma zona. É dando uma... Você falou do Jorge Jesus, ou André? Não, pode falar. Se a gente for ver, for ver um ponto com relação ao próprio treinador, o Atlético também tem um bom time, o Atlético Mineiro, e ele não quis pegar o Atlético. Será que, que nem você falou, deu certo. Às vezes pode ser que esse treinador que não tenha muita mídia, pode ser que faça um excelente trabalho no Flamengo, mas também pode ser que nem você falou, o Campeonato Carioca eu não falo tanto, mas se o Flamengo no jogo contra o Atlético Mineiro perde a Supercopa, não vai bem na Libertadores, já pode começar a ter aquela pressão. E a pressão no Flamengo, no São Paulo, no Corinthians, nos grandes clubes do Flamengo brasileiro é muito acima do que um treinador precisa. Imagina só, ele vai ter respaldo mesmo tomando pancada, mas a pancada vai ter. Essa que é para mim a diferença, quando um treinador brasileiro todo mundo fala assim, olha, eles estão acomodados, mas eles não têm tempo. O treinador de fora, a imprensa dá um certo, vamos dizer assim, uma certa carta branca mesmo ele perdendo uma outra coisa. Eu acho que o André falou também do caso dos treinadores que interrompem o trabalho e a gente está falando só do brasileiro, mas eu lembro agora do Antônio Conte, que o cara faz trabalhos excelentes, a média de trabalhos dele é sempre ótima, mas ele não fica nos lugares, ele sempre arruma um problema para sair, arrumar um outro time, às vezes ele tem contrato de dois anos, ele rompe o contrato e é um dos raros casos que a continuidade não faz tanta diferença, porque o cara consegue fazer bons trabalhos. Agora ele está fazendo um bom trabalho no Tottenham, que convenha não é uma coisa muito fácil, pelo nível de competitividade, até pelo próprio elenco em comparação aos outros, mas assim, voltando aqui no Brasil, a gente falando de técnicos estrangeiros, o Turco Mohamed no Atlético, aliás, o Atlético tem o caso do Cuca, o Cuca me parece ser o Conte do Brasil, também, porque ele não fica nos clubes que ele treina, é impressionante, o cara faz campanhas, nem todas são boas, a verdade é essa, mas ele fez um ótimo trabalho no Santos, saiu, ele faz esse trabalho no Atlético Mineiro, saiu, daqui a pouco ele assume uma bomba aí, vai mal, vai lá para baixo de novo, ninguém lembra dele, aí ele pega e volta para o time, a vida dos caras é muito doida, né? Mas voltando, o Mohamed, quem, quem, assim, pode me garantir que ele não está pressionado por, se o time não apresentar um bom desempenho, por exemplo, contra o Flamengo agora, e começar capengando na competição importante que é a Libertadores, às vezes até com o resultado, 1x0, 2x0, mas se o time não corresponder àquele futebol que todo mundo espera logo no começo, já vai começar a soar corneta, né? E infelizmente essa é a tônica, essa é a realidade, não tem muito como fugir, por isso que eu falei, eu desafio vocês dois aqui a falar um treinador que esteja numa situação confortável além do Voivoda, porque nem o Abel Ferreira que está indo disputar o Mundial está tão confortável assim, na minha opinião. Mas aí eu vou fazer uma pergunta, vocês acham que o Palmeiras não for bem no Mundial, o Abel corre que tipo de risco? Eu acho que não cai. Acho que ele está falando de pressão, né? De ser pressionado. É, pressão. É porque o Abel... Ela vai falar, porra, o segundo, o seguido, assim, tudo depende de como cai, né? Lembro que o Abel ganhou Libertadores e Copa do Brasil logo quando ele chegou, dois, três meses depois, ele perdeu o Paulista para o São Paulo, porque ele estava pressionado já. No Mundial mesmo ele já estava pressionado, porque ele não chegou na final. Porque ele não chegou na final. É uma coisa muito maluca, né? O pessoal acha que o sul-americano tem que chegar na final contra o europeu. E faz tempo que isso mudou, né? Não é mais essa a verdade do futebol. O cara tem que entrar e tem que jogar. E o mexicano, o árabe, qualquer time... Então, teve o time do Romarinho lá chegando na final, teve o time do Japão chegando na final. Então, você vai pressionar o cara por causa disso. Ainda teve um tempero extra nessa pressão. Era um ano de pandemia, com o calendário super apertado, muito mais do que o normal, né? Não deu tempo de comemorar os títulos que ele tinha ganhado, viajou para o Mundial, perdeu, e já voltou com aquele... Como que é? Como assim? Meu, é infernal também isso. Isso é infernal, né? Como que você lida com isso? E o Abel me parece ser um cara meio esquentado, assim. Eu não sei também que nível de tolerância que ele teria para mais uma corneta se ele não ganhar o Mundial. Porque, convenhamos, a obrigação de ganhar o Mundial não é do Palmeiras, né? Por mais que a campanha do Palmeiras seja excelente nos últimos tempos, por mais que o Chelsea venha caindo de rendimento, a obrigação ainda é do Chelsea. Vocês acham que dá jogo ou não? Eu acho que dá mais jogo do que os últimos. se for os dois, né? Mas a questão é, meu, não se pode cobrar isso de um cara. É injusto, né? Já pensou... Já pensou se o Tite fosse cobrado por não ter vencido o Chelsea em 2012, numa situação hipotética? O que seria do Tite hoje? Porque o Tite, até então, até essa redenção dele no Corinthians, ele era um treinador de prateleira do meio, assim, né? Tinha alguns trabalhos bem questionáveis, inclusive. É, então... Ele teve uma reinvenção aí, ele foi catapultado aí por essa condição do Corinthians. se ele não ganha do Chelsea, será que ele seria o treinador da seleção brasileira hoje? Eu acho pouco provável, porque a mitologia dos bons treinadores aqui no Brasil, ela vai variando conforme os títulos que você ganha ou deixa de ganhar, né? O Luxemburgo era um gênio, era um gênio, o cara que foi treinar o Real Madrid. do nada ele virou uma besta, né? Um quadrado. Tudo bem que as entrevistas dele não ajudam, né? Ele sempre acha que ele é o de vanguarda, o inventor do projeto. Eu que trouxe o Marquinhos para o futebol, eu que comecei com isso lá atrás. É, então... Eu sou manager, manager. Peguei mulher no seu quarto na conchitação. O Tele aparava grama aquilo ali e já era o manager. O Tele já era o manager. É, então. É o manager barra zelador do CT, né? Mas, então, são essas questões aí. Na verdade, a gente perde... A gente perde... Fazendo exercício de futurologia, né? O que vai ser do Abel Ferreira na história do futebol brasileiro? Vamos supor, se ele tivesse saído do Palmeiras assim que ele ganhou a segunda Libertadores, eu tenho certeza que ele estaria o maior treinador da história do Palmeiras. Duas Libertadores em um ano, uma Copa do Brasil, né? Não é pra qualquer um. Cara, se ele perde mais uma semifinal, ele volta lá pra baixo. É uma coisa muito doida. Tem um outro lado. Você pode crer que a mesma sombra que o Jorge Jesus faz pros técnicos do Flamengo até hoje, a gente vai ter esse mesmo assunto no Palmeiras. Olha, no tempo do Abel Ferreira era assim, assim, assado. Então, agora com esse treinador já tá diferente. Então, vai ser a mesma chatice, eu acho. né? Eu acho meio injusto assim, tudo, até complementando o que o Bruno tá falando aí pra passar a bola pro Edu, porque a gente cria uma coisa que ninguém sabe o ponto que deve ser atingido. Então, a gente pega lá atrás o Muricy, quando foi tricampeão brasileiro. Ele ganhava o brasileiro, aí no ano seguinte ele perdia a Libertadores, vinha aquela pressão enorme, porque o Muricy tinha aquele papo, né? O Muricy não é técnico de mata-mata, ele é técnico de ponto corrido. Aí ele ganhava o brasileiro, aí tinha, ele se redimia, digamos assim. Então, assim, como se você perder Libertadores fosse a coisa mais absurda do mundo. Então, a gente... E o Muricy ainda teve... Depois ele veio a ganhar Libertadores com o Santos, e aí o que que falaram? Ah, o Neymar. É. Não é o Muricy. Aquela Libertadores foi mais fácil, né? Tudo. É, sendo que com o próprio Neymar, com o próprio Ganso no mesmo time, o Adilson Batista quase não classificou o Santos na fase de grupos. Mas o Muricy não teve mérito nenhum. É complicado. O Muricy não sabe jogar mata-mata. É, tem essas coisas. Então, no caso do Abel também, ele sofreu uma pressão meses, poucos meses depois de ter ganho uma Libertadores. Então, a gente não sabe o que que é o... Qual que é o ponto máximo? Todo... Dá um título pra cada time do futebol brasileiro e acabou o problema, né? Porque alguém vai ter que ganhar, alguém vai ter que ser o vice, né? Então, fica muito difícil a gente entender, né? O que que a torcida, a mídia, espera de um treinador, né? Antes do Edu voltar, eu deixo ele falar bastante, que eu tô meio participativo. Eu queria voltar na questão do Rogério Senna. Eu já dei uma pancada nele, mas eu queria... Você falou qual que é o ponto máximo? O Flamengo tava muito atrás naquele campeonato brasileiro. O Rogério Senna foi contratado, ganhou o título. Mas é como se... Ah, é obrigação ganhar o título. O que eu já vi gente falando é que o Inter e o São Paulo entregaram, deram de bandeja. Por isso que ele ganhou. O Inter e o São Paulo entregaram. O São Paulo ganhou todos os jogos do Flamengo naquele ano. Todos. E o São Paulo entregou pro Flamengo. Não, o Flamengo foi buscar aquilo. Como que o Flamengo foi buscar? Através de uma reciclagem do trabalho. O do Domenech não tava bom. Era nítido que não tava bom, não tinha encaixado e tal. O Rogério, se ele chegou, o Flamengo deu a volta por cima. Agora você vai retirar os méritos do cara que fez isso? Também, qual que é o limite? aonde que acaba a paciência? O Rogério, em particular, me parece muito claro que ele sempre vai perder o vestiário. E sempre vai ser em muito pouco tempo. Sempre. Sempre. Porque ali o Ego, desde que ele era jogador, sempre cantou muito forte ali. Uma questão bem delicada, que eu acho que deveria inclusive tratar com psiquiatria, né? Mas, enfim. Aí a gente volta pro caso do Crespo também. Qual que é o limite? Porque assim, o cara chegou, ganhou o campeonato que dava pra ter ganhado. Ou você acha que o São Paulo com aquele elenco ia ganhar o Libertadores? Ia ganhar o Brasileiro? Não ia. Assim, com todos os jogadores na disposição. O São Paulo fez uma boa Libertadores até. Fez. Quanto tempo que o São Paulo não chegava numa quarta de final de Libertadores? Perdeu pro atual campeão e agora atual bicampeão, né? Foi eliminado pelo Palmeiras. E com falha do goleiro, né? Diga-se por passagem. Aí o Crespo não tem como intervir, né? E, bom, e é isso, assim. As coisas vão se sucedendo aqui como a quarta-feira sempre é mais determinante do que todos os últimos domingos, né? É difícil. Difícil acreditar que isso um dia vai mudar. Eu vou passar pro Edu. Edu, vou fazer uma outra... Vou incrementar um assunto aí. Você pega o embalo, né? Porque vocês estavam falando... Vocês dois citaram a questão do ambiente, né? Do perder vestiário e tudo mais. Aí eu fico pensando, assim... A gente pega um clube, vai, que nos últimos dois anos teve seis treinadores, por exemplo. A gente sempre vai ouvir a mesma coisa. Ah, perdeu o vestiário, o grupo já não aceitava mais o cara, os jogadores derrubaram o técnico. A gente ouve bastante esse tipo de coisa. Aí eu fico pensando, pô, se o grupo derrubou seis técnicos, se nenhum desses seis técnicos serve pro grupo, não falta aquela figura que a gente tinha de um diretor, vai nos bons tempos de Juvenal Juvencio no São Paulo, o Eurico Miranda no Vasco, chegar, identificar o problema e falar, ah, fulano, 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 vocês estão derrubando o técnico, vocês são o problema, então vocês vão treinar em separado, vocês vão treinar lá com a base, vão treinar... No São Paulo, uma época era em Barueri, né? Que a turma ia treinar em Barueri quando não tinha cutia, que o Diego Tardelli ia treinar lá com a molecada. Não falta um pouco isso de você ter algum dirigente ali, alguém mais ligado ao futebol que identifique que o problema às vezes não é o técnico, que é o grupo de jogadores ou um grupo, sei lá, de cinco, seis jogadores, que eles vão se afastar no invés de você ficar toda hora demitindo o treinador. Edu, o que você pensa desse assunto? Eu sei que o Bruno vai querer falar disso também. A situação é que é mais fácil demitir uma do que é demitir um time inteiro, né? Porque é difícil você tentar, dentro de um grupo heterogêneo, fazer com que um ou outro jogador seja afastado. Porque você afasta um jogador, pode ser que o jogador seja um líder, e naquilo o time não consiga, ou ao contrário, consiga. Mas é uma situação de gestão, né? Para mim, eu vejo que o que falta para o futebol brasileiro é um pouco mais de ter organização. Mas nem os próprios campeonatos, você tem uma organização assim. Então, você vai passando isso para os clubes. O que acontece dentro de um clube é apenas um retrato do que passa uma instituição para o público, o que passa uma federação, uma confederação. Então, tudo isso não é apenas afastar um jogador e deixar ele lá. A gente tem que tentar saber que o seguinte, se a gente está em uma empresa, se a gente não cumpre as nossas obrigações, a empresa pode nos mandar embora. A gente não vai contaminar o ambiente. É tirado essa chamada maçã podre. Mas agora no futebol, não. O cara é afastado porque ele tem uma regalia a mais, uma outra regalia ali. E, às vezes, o clube fica refém do jogador porque tem uma certa dívida com ele, ou financeira, ou pelo que ele fez pelo clube. E aí, vai indo. E aí, o que é mais fácil? O treinador chega, entra num consenso com os diretores e acaba se demitindo. Essa é a minha visão. E você, Bruno? E não é só isso também. Você falou... Você criou uma situação onde seis técnicos foram derrubados pelo mesmo elenco. Por que você não afasta mais os jogadores que são os cobras, digamos assim? Porque, às vezes, você tem rabo preso com o empresário desse cara hoje em dia. Se você afastar o cara, o empresário não vai conseguir negociar ele lá na frente e vai te punir na próxima janela de transferência quando você quiser aquele jogador que é agenciado por ele, né? Também tem essa questão do balcão de negócios, né? Porque, assim, o treinador não tem o que fazer. Hoje em dia, não tem o que fazer. Os jogadores estão cada vez mais mimados, cada vez mais amparados. E tem um fator que... Eu não lembro onde que eu escutei, mas eu parei para pensar, assim, em qual outra atividade profissional do mundo o funcionário ganha mais que o chefe. E eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei pensando... O Fernando Diniz, eu não lembro quanto ele ganhava no São Paulo, mas tinha uma época que estavam cobrando ele de sentar o Daniel Alves. O Daniel Alves com um milhão e meio no bolso, caindo ou não, mas era o salário dele. O Fernando Diniz vai que ganhasse 300. Tipo, o cara olha para o banco e fala assim, meu, quem é você, bicho? Fica na sua aí, deixa que eu faço o meu aqui. E você perde o ambiente, né? Não tem mais aquilo. Por que o Rogério fez um trabalho tão magnífico no Fortaleza e quando ele foi para o Cruzeiro não deu certo? Quando ele foi para o Flamengo até deu certo, mas caiu rápido. Por que está acontecendo isso com o São Paulo de novo? Eu acho que tem muito disso. Os caras no Fortaleza olham para o Rogério como uma figura maior do que eles, né? Agora um Gabigol vai olhar para o Rogério e vai falar, já fiz gol em você, rapaz. Sou ídolo aqui do Flamengo, não sei o quê. O cara não vai sentar, não vai. E aí vai ter essas disputas de ego, onde dificilmente o treinador vai sair vitorioso, né? Essa é a verdade. E assim, não é só no Brasil que eu acho que isso acontece, não. Mesmo na Europa, são poucos os treinadores que têm cancha para peitar jogador mala, né? Eu penso assim, sei lá, talvez um Gerrard hoje em dia, começando a carreira dele, os caras olhem para ele. E olha que o Gerrard também é um jogador muito identificado com o Liverpool, né? Aí a gente olha o que aconteceu com o Lampard no Chelsea, por exemplo. Não deu certo, né? Não deu certo. Também derrubaram ele. São poucos os caras. Eu acho que assim, lá fora, eu lembro de Ancelotti, eu lembro do Conte, mas também pouco tempo de rivalidade. O Zidane, porque foi vitorioso como treinador e como jogador, uma lenda do futebol, e se provou como treinador também. Foi por isso que conseguiu dar tantos títulos para o Real Madrid, que tinha tanta estrela, principalmente o Cristiano Ronaldo, né? Eu acho que são poucos. Você vê o caso do Pochettino no PSG. No Tottenham, ele fez um puta trabalho. Não é um puta trabalho. Por quê? Porque o Tottenham é um time que não ganha títulos, na verdade, né? E chegou perto de ganhar alguns com o Pochettino. Ele foi para o PSG cercado de expectativas. Cara, todo mundo é maior que ele ali. Todo mundo é maior que ele. Todo mundo já ganhou o Champions League, Alguns ganham o Libertadores. Tem gente que ganha a Copa do Mundo. É difícil, né? É uma situação difícil para o líder liderar esse tipo de jogador, né? É. É que assim, a gente também, se a gente for pensar também, é difícil a gente achar também tantos treinadores que já sejam também tão vitoriosos, que chegam ao ponto de se impor pelo que já conquistou. Pô, muitos vão ter que conquistar ainda, né? Então, é difícil você... Então, mas é que eu acho que... Hoje, principalmente aqui no cenário nacional, no mercado aqui, tem muito treinador começando ao mesmo tempo, né? E, por exemplo, houve época que tinha Luxemburgo, Felipão, Paulo Autuori, o próprio Muricy, tinha muito cara grande enquanto treinador, e aí ia surgindo um ou outro aqui para ir conquistando o seu espaço. Agora, se você olha, olha os... Tem um abismo grande, né? Então, cara, quem que é o grande treinador do futebol brasileiro hoje, assim? Não tem uma unanimidade, assim, tirando o Tite e o Kuka. O Renato Gaúcho foi acabar com o Renato Gaúcho, cara. Eu tinha certeza que o Renato Gaúcho ia se dar bem no Flamengo. Acabar com ele, lá. Eu acho que assim, acho que é uma conversa que acho que talvez fique para outro programa, porque, assim, por mais erros que ele tenha cometido, por mais equívocos que ele cometa, as bobagens que ele fala, o Renato Gaúcho, não estou defendendo as coisas erradas dele. Mas, assim, o que eu acho estranho, eu até acho que com o Edu a gente já conversou aqui uma vez, como que jogaram o Renato Gaúcho do top, como o próximo técnico da seleção brasileira, e o cara desceu para um patamar agora que, assim, nem para o Minasol ele serve, com todo respeito ao Minasol. Mas, assim, será que era para ter baixado tanto o Renato Gaúcho de patamar, assim, por mais erros que ele possa ter cometido no Flamengo, no próprio Grêmio também, que a coisa também se desgastou um pouco. O Grêmio, eu acho que não soube a hora de trocar. É difícil. Aqui no caso do Renato Gaúcho, especificamente, eu acho que ele estava num patamar que não era dele também, quando ele estava no Grêmio, né? Ele teve uma continuidade, assim, mas você não pode falar para mim que ele é um grande estrategista do futebol, você não pode falar para mim que ele é um treinador que sabe de tudo que é variação. Eu duvido muito que alguém vá falar isso. Então, assim, eu acho que ele está numa... Hoje ele está muito abaixo do que ele realmente é, mas quando ele chegou no Flamengo, ele estava muito acima também do que ele era, né? Acho que talvez, sim, exista um choque de realidade aí para colocar ele no meio termo. É, e é que, assim, uma coisa que dificulta o nosso trabalho também, a gente não tem mais acesso aos treinamentos, né? Desde antes da pandemia, a gente vê o relato dos setoristas, que eles falam que, assim, o clube dificilmente abre treino para jornalista, né? Então, a gente não sabe o que os caras estão fazendo. A gente não sabe que tipo de trabalho está sendo feito, se está sendo bem feito, mal feito. Eu lembro que a gente entrevistou o Roger aqui, o ex-centroavante, né? Da Ponte Preta, de São Paulo, entre muitos clubes, que está virando treinador. E ele falou, eu lembro que ele falou para a gente, ó, muita gente taxa o Renato Gaúcho como boleirão, como aquele cara que só joga o colete para cima, mas, assim, dizem que os treinamentos táticos dele são muito bons, assim, não estou falando que é um super treinamento, que é um super estrategista, mas talvez pintar uma situação dele por mais por folclore, assim, ninguém conseguiu ver, sei lá, como que eram os treinamentos dele e taxaram ele como o boleirão que vai lá para o futebol, né? Então, não sei. Mas, assim, de verdade, nesse caso, o Renato Gaúcho já treinou vários outros times, né? E eu acho que o folclore não se cria do dia para a noite. Mas o que eu estou falando é do exagero, talvez, né? Não, então, mas aí... Você fala que o cara não sabe dar treino, por exemplo. Para mim, é um extremo, né? Eu concordo. Ninguém teria ganho o que ele ganhou se não soubesse, minimamente, o que está fazendo pelo menos. Mas, assim, eu acho que vale uma pauta para o próximo programa até que ponto que a mídia causa essas distorções do que é real e do que não é real, né? Principalmente quando a gente pega os clubes de massa, a gente estava discutindo isso outro dia no grupo, né? A manchete para o Corinthians na estreia do Paulista. Paulinho arrebeita e Corinthians empata sem gols. Cara, quem não viu o jogo tem uma impressão completamente deturpada do que aconteceu. E isso acontece muito com o Flamengo também. Então, quando o Flamengo queria muito o Renato Gaúcho há muito tempo, né? Acho que desde antes do Jorge Jesus já queriam o Renato Gaúcho. Ele teve aquele... aquela rivalidade entre os dois lá, mas mesmo assim continuaram querendo. Ou seja, elevaram o cara num nível que talvez ele nunca tenha tido, nunca tenha alcançado. E aí chegou, não entregou o que se espera, o que se esperava ou o novo Jorge Jesus. Claro que não ia ser. É óbvio que não ia ser. E aí agora é uma porcaria também. Então, qual que é o papel da mídia nisso? Acho que vale até uma pauta para os próximos programas aí. O que você acha, Edu? É uma ideia interessante, né? Porque você coloca a pessoa muito no pedestal e depois você tira por resultados. Mas a questão do Renato, antes dele ir para o Flamengo, eu tenho alguns colegas que cobram lá no Rio de Janeiro e sabem, olha, na verdade, foi dividido as opiniões. Porque o Renato, ele não é tão aquele jogador que o Terceiro Flamengo pô, o Renato é um ídolo para a gente. Não é. Mesmo que ele tenha ganhado muitos títulos, porque o Renato teve uma uma saída conturbada do Flamengo e também tem uma questão, ele faz um gol de barriga, aquele chamado gol de barriga em 95 contra o próprio Flamengo, o Flamengo venceu por 3x2. Então você tem algumas questões além daquilo. Tanto que o Renato entregou o cargo várias vezes antes dele entregar depois da final da Libertadores. Ele entrega contra o Atlético para a Naense, que o Atlético faz um jogo até estratégico. Até interessante, vocês citaram aí, mas o Valentim, ele fez em competições de eliminatórias, ele fez dois, três jogos na Copa do Brasil, que foi a eliminação, não, foi a semifinais e a final, e ele faz um jogo na Copa Sul-Americana. E assim, o outro treinador também estava fazendo um baita trabalho em português, Antônio, eu me esqueci o nome agora, estava fazendo um bom trabalho e atirado rápido, porque o Atlético não tinha time, até era falado, para disputar o Campeonato Brasileiro. Tanto que ele foi escapar nas últimas rodadas, mas nas eliminatórias o Atlético foi bem. Então assim, eu vejo que essa questão aí vai muito pelo lado midiático também, né? Tinha o Renato, tinha a mídia, porque o Renato fez um bom trabalho no Grêmio, conseguiu recuperar vários jogadores, ele fica lá, o Grêmio é eliminado da Libertadores em 2016, e aí você traz o Renato porque é um ídolo, mas também no Grêmio ele passou alguns perrengues. A única diferença é que ele ganhou títulos nesse período. Ele ganhou uma Copa do Brasil que o Grêmio não ganhava desde 2001, que ele vai ganhar em 2016. Depois você tem uma questão que o Renato ganha a Libertadores. Faz um jogo até teoricamente, não de igual para igual, mas não foi atropelado pelo Real Madrid no placar no Mundial de Clubs. E depois você tem conquistas de títulos estaduais, o Grêmio bate um tricampeonato. Então, assim, os títulos também fizeram ele. No Flamengo, não. No Flamengo ele chegou, não deram tempo, o primeiro título mesmo, pau a pau que ele teve contra o Palmeiras, teve uma infelicidade, o Flamengo poderia ter ganho. Teve a bola com o Michael, teve chances antes do jogo, o Andres acabou errando e eu também não culpo ele. Eu acho que o erro também foi um pouco do Davi Luiz porque é atrasado, mas aí é outra discussão. Mas aí ele perde aquele jogo, perde o jogo do Maracanã e o time se desmonta. Então, assim, eu vou mais ou menos nessa ideia sobre, mas eu vejo que a mídia também tem uma certa responsabilidade. A gente coloca muito o cara ou no pedestal ou muito embaixo. A gente pode pegar o Tite. O Tite, ele faz um trabalho até excelente na seleção pelos resultados, mas não pelo jogo que o pessoal gosta de ver. Um jogo de dinâmica, um jogo que dá espetáculo. Hoje ele tenta mudar o seu estilo. E aí a mídia fala, não, será que o Tite está mudando? Aí o Tite vai e perde o jogo para a Bélgica, até jogou melhor no segundo tempo. E aí o Tite, não, o Tite não é treinador para o estilo, vamos para o Renato. Até um amigo meu brincou comigo, falou, não, o Tite faz os três primeiros jogos da fase de grupos, foi para o Renato Gaúcho, que o Renato é boleirão. Não, não é assim, é Copa do Mundo. E aí tem várias questões. Mas eu vejo que você não pode muito ao céu e muito ao inferno com relação aos treinadores. E não é só treinadores, né? Já antecipando a discussão quando a gente for fazer essa questão da mídia aí, eu me lembro, você falou do Renato, do Grêmio, que ele ganhou o Libertadores. Eu lembrei quando o Luan chegou no Corinthians, na Flórida Cup ele fez um gol de falta. Uma falta bem esquisita, o goleiro foi com a mão curta no negócio, ele bateu a falta com a camisa 7, os caras já colocaram ele para falar com o Marcelinho Carioca, já falou, chegou o novo Marcelinho Carioca, chegou o novo ídolo. E aí, de repente, talvez isso suba para a cabeça do sujeito, sujeito que não tem tanta estrutura emocional assim, lembrando que ele já veio mal do Grêmio, não é que ele veio voando do Grêmio, mas talvez ele não tenha tanta estrutura emocional assim, ele se deslumbra e aí faz um jogo ruim, faz outro jogo ruim, não consegue se recuperar a tempo e aí começa a vir pancada, aí é pancada atrás de pancada. O cara quer o novo Marcelinho Carioca, o novo ídolo, porque o batedor de faltas, começa a virar o novo, eu não vou falar nenhum nome aqui para não vir processo, mas sei lá, o novo Chiquinho da Matonense, vai, o nome, então, realmente, a mídia catapulta e abre também um buraco embaixo do sujeito, quando, é o bel prazer, assim, eu vejo que, é o bel prazer de influenciar a massa, né, eu não sei o que está por trás de algumas opiniões mais inflamadas da grande mídia, né, digamos assim. O André, o André gosta de discutir esses assuntos comigo, né, André? Ah, é, porque a gente tem muitos exemplos, né, a gente tem exemplos todo dia, né, então, o pessoal dá material para a gente debater, né, o pessoal alimenta o nosso ego, e até para essa questão da mídia influenciar e tudo mais e de colocar o treinador num patamar muito acima e depois jogar ele lá para baixo, eu acho que a mídia faz isso com jovens treinadores, né, os treinadores promissores, digamos assim, então ela, nessa, talvez nessa carência que a gente tem de bom futebol, de bons técnicos, tudo mais, então, surge um bom trabalhinho de um cara aqui, já se joga o cara num patamar, assim, então eu dou uns exemplos, estava até buscando aqui o próprio Roger Machado que fez um trabalho muito bom mesmo no Grêmio, né, que preparou o terreno lá para o Renato Gaúcho ganhar aquela Copa do Brasil, Roger Machado, o próprio Eduardo Batista, teve aquele Milton Mendes também, todos os técnicos que começaram bem a carreira, a mídia já fez uma campanha, assim, para transformar os caras já em super técnicos e aí foram decaindo, decaindo e hoje ninguém mais que os caras. Não, isso não é de agora, eu lembro, você falou disso agora, eu lembrei do Péricles Chamusca, também, quando ele começou a treinar, o pessoal, nossa, novo Luxemburgo, Candinho, cara, lembra do Candinho? Candinho, o Chamusca até ganhou o título, o Chamusca ganhou o título, com Santo André, né, aquela Copa do Brasil, é, o Candinho, ele surgiu como auxiliar, de repente o cara era treinador de tudo, porque, ah, o Candinho, e quando vai ver, não é tudo isso, tipo, pode até ser, mas não é naquele momento, e aí você já estragou tudo para o cara, será que às vezes não é o time? Pode ser o time, pode ser, pode ser o momento, pode ser o contexto, você falou do Eduardo Batista, tem vários, né, André, tem muitos, muitos casos que, é que a gente não gosta do Si, mas o Jesus, quando ele faz o segundo ou terceiro jogo com o Flamengo, ele quase é eliminado pelo Emelec, se acontece uma eliminação e o time não encaixa, ele teve, ele recebeu peças, algo que o Abel não tinha, e o Abel era massacrado no Flamengo. Eu lembrei agora do caso do Adilson Batista, que lembra do trabalho que ele fez no Cruzeiro? Pô, era um treinador que estava despontando, era... No Cruzeiro, ele ficou muito tempo lá, o Cruzeiro foi segurando ele, né? Um trabalho longo, um trabalho duradouro, final de Libertadores, lembra do Jair Picerne? Jair Picerne. Virou o Jair Vicerne, né? Já é então, por quê? Porque ele fez um puta trabalho com o São Caetano e foi treinar o Palmeiras, que não tinha um décimo da estrutura que tem hoje. É justo, cara, eu não acho. Lembra do... Aquele outro auxiliar lá do Palmeiras também? Esqueci o nome dele. Não, Valentim, não. Teve o Valentim, mas era um outro... Cara, eu não vou lembrar agora. Ah, o Jorginho. Era jogador. O Jorginho. Também. Que trocaram com o Muricy. Fez o Barcelusa. Porque o Palmeiras ia ser campeão com o Jorginho, né? Daí quando trocou com o Muricy, o Palmeiras caiu, né? Foi em 2009. Isso, e depois nunca mais, né? E tem outros casos também de treinadores que chegaram para ocupar um espaço que não tinha muita perspectiva, tiveram sucesso e depois nunca mais foram lembrados, né? Tipo o Andrade. O Andrade foi campeão brasileiro, ninguém lembra disso. O Andrade é campeão para o Cristóvão Borges. Lembra dos trabalhos iniciais do Cristóvão Borges? Bom, o Andrade era considerado o melhor interino, né? Do futebol brasileiro. O cara, acho que tem umas dez passagens como interino, né? Pois é. Enfim, acho que são vários casos obscuros e que a gente nunca vai entender, né? Tanto dos anos 90, 2000, agora, tanto faz, a gente nunca vai entender a cabeça dos dirigentes. Eu acho que o que não muda, o fracasso é do elenco, o fracasso é do treinador. O fracasso nunca é do diretor que fez as contratações, eles nunca põem essa mão na consciência, né? É um ditado lá em Minas que o pessoal fala que é o seguinte, se você quer subir muito rápido, você dá pancada em todo mundo. Se você quer ir devagarzinho, você toma pancada, aí depois você dá uma bem dada. Então, às vezes, serve isso para o futebol também. Mas como assim, lá em Minas? Você está aí no Mineirão e está falando lá em Minas? Não, mas é porque eu estou em Brasília, né? Não, mas lá em Minas o pessoal fala isso, né? Bom, senhores, o papo foi muito bom, mas a gente está chegando ao final aqui, não vamos estender muito, a gente espera que vocês que estão que nos acompanharam até agora, que vão ainda nos acompanhar tenham gostado. A gente está só começando aqui, eu creio que a gente vai desenrolar ainda, vamos melhorar, vamos trazer coisas novas para o programa. Lembrando que vocês podem acompanhar, além de acompanhar a gente aqui no YouTube, também acompanha a gente lá no esquemadejogo.com.br, tem os nossos podcasts lá e vocês acompanham também nossas nossas matérias lá, temos reportagens, temos muita coisa para vocês, mandem aí suas sugestões aqui nos comentários, suas dicas aqui, vocês são muito bem-vindos, vocês fazem parte aqui desse projeto. Vou me despedir dos meus amigos e a palavra final de cada um aqui, agradecendo desde já a participação de vocês. Brunão, sua palavra de encerramento aí. É isso aí, pessoal, obrigado por acompanhar a gente até aqui, nem sei quantos minutos a gente ficou aqui no total, não sei que a gente se estendeu, a gente, entendam eu, teve umas esticadas longas aí nos argumentos, mas é isso, segue a gente lá no esquema de jogo, acompanha a gente e nas redes sociais individuais também, o André, ele sabe tudo de Big Brother, fazenda, de férias com ex e tudo que dá audiência, então pode seguir o André aí que ele vai comentar. Pô, cara, só esqueceu de avisar que eu nem tenho rede social, né? Eu sou um cara muito antenado, né, com tudo, com tudo que acontece no mundo, mas assim, o Bruno lembrou, é bem, eu tinha até esquecido, né, você pode acompanhar o esquema de jogo nas redes aí, nós estamos no Facebook, no facebook.com barra esquema de jogo e no Twitter também, no arroba esquema de jogo, segue a gente lá e acompanha a gente também nas nossas redes sociais. Edu, seu destaque final aí, mais uma vez, obrigado pela parceria e seus comentários aí. Eu que agradeço, todos tenham uma excelente semana, lembrando que você pode acompanhar lá no site esquema de jogo, sempre tem alguma reportagem, alguma coisa sobre o que acontece no noticiário do nosso dia a dia, e o pessoal curtir aí, comentar, mandar sugestões, quiser também criticar, pode criticar, o importante é comentar, comentou, quem não comunica, não se trambica, dizia, acho que dizia o Chacrinha, não lembro que eu era novo, tinha dois, três anos, mas não sei se é isso, mas dá todos uma excelente semana, fiquem em paz a todos. Se quiser criticar e ofender, tem dois membros que merecem isso, que chama Felipe Bandeira e Danilo Cândido de Oliveira, é só procurar lá, vai na rede social, pode criticar eles, que a gente repassa também, se vocês não acharem. A gente vai pôr aqui na descrição do vídeo a rede social dos nossos dois amigos, aí vocês fiquem à vontade para xingar os cidadãos lá, a gente vai ver se traz eles para o programa aqui, acho que ia ser muito engraçado. É isso aí pessoal, obrigado a todos pela audiência aí, pela paciência e até semana que vem. Forte abraço a todos.